E no asfalto de carenada, na quebrada de multistrada Puxa lá minha caminhada, que tu não encontra falha Os menor é instruído dentro da nossa quebrada Respeitando os amigos, educação dentro de casa E na sala de aula, pura paz Em busca dos estudos, honra minha mãe, meu pai E no asfalto de carenada, na quebrada de multistrada Puxa lá minha caminhada, que tu não encontra falha Os menor é instruído dentro da nossa quebrada Respeitando os amigos, educação dentro de casa E na sala de aula, pura paz Em busca dos estudos, honra minha mãe, meu pai Que eu já sofri demais, e agora eu não sofro mais Que eu já sofri demais, e agora eu não sofro mais Que eu já sofri demais, e agora eu não sofro mais É mansão pra coroa, e carrão pro papai 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 É mansão pra coroa, e carrão pro papai